Olá, bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo! Hoje eu tô estreando um vídeo pra mostrar pra vocês os meus produtos preferidos, né? Favoritos do mês, né? Me pediram já algumas vezes e resolvi contar então pra vocês quais são os produtos que eu tô mais usando esse mês, né? É muita coisa, é muito difícil mesmo fazer essa seleção Sempre tem que deixar alguma coisinha de fora, né? Senão o vídeo fica muito extenso porque tem muitos produtos que também são de uso contínuo, né? Produtos que são favoritos, na verdade, todos os meses Mas eu consegui fazer uma seleçãozinha aí bem legal pra trazer pra vocês Mas antes de começar, eu vou pedir pra você já dar o seu like no vídeo e se inscrever nesse canal se você não está inscrito ainda Então vamos lá! Bom, gente, vou mostrar uns de cabelo aqui que eu sei que muita gente que tá aqui no canal, né? Gosta mais das coisas de cabelo Então vou começar com essa duplinha aqui Eu serve hidra e alurônico que foi novidade, né? Chegou há pouquíssimo tempo nas farmácias Ó, meu condicionador tá aqui no finalzinho Já tá na hora de comprar, né? Porque eu uso muito condicionador também pra fazer pré-pull Mas eu tenho usado assim com muita frequência Meu cabelo antigamente ele não aceitava condicionador Mas hoje em dia eu tô conseguindo fazer isso Eu tava há mais 10 anos tendo a necessidade de usar máscara em todas as lavagens Mas o meu cabelo tá num momento tão bom, tão bom Que agora eu tô conseguindo usar condicionador em alguns dias E tô diminuindo a frequência de máscara, gente É uma coisa que eu pensei que nunca ia acontecer Então por isso eu tô trazendo também esse mês pra vocês, né? Que é uma novidade até pra mim Condicionadores Não entrou nenhuma máscara nos favoritos desse mês Porque realmente esse mês O que eu mais tenho usado mesmo no meu cabelo São condicionadores E eu tô amando essa nova fase do meu cabelo Eu testei já a máscara, né, gente? Dessa linha hidra e alurônico Eu achei o efeito muito parecido Com o efeito do condicionador Então eu acho que o condicionador já é um ótimo representante aqui dessa linha, tá? Outra duplinha que eu tinha que trazer pra vocês Que eu tô usando muito Que eu tô encantada Também, ó, o condicionador já tá aqui embaixo Olha que esse eu nem usei pra pré-pull Liso intenso da Eudora Ciage Gente, eu tô muito em love com a Eudora Ciage Eu tô, assim, muito feliz É porque foi o primeiro condicionador, assim, né? Foram os primeiros condicionadores Que eu vi bons resultados no meu cabelo, né? Falei agora que eu só usava máscara E com a Ciage e a Eudora eu fui e usei Deu super certo Agora até de farmácia tá dando certo Mas até pouco tempo atrás não dava E tem um efeito muito bom no meu cabelo Eu adoro a Ciage Até no day after Então eu tô muito feliz Tô querendo tudo mesmo, sabe? E tô amando esse cheirinho agora No começo eu não tinha nem morrido de amores pelo cheiro, né? Que é um cheiro mais frutadinho Mais docinho Mas agora eu acho que eu tô gostando tanto, né? Da marca de forma geral Que eu tô amando até esse cheirinho Que fica também no cabelo, sabe? Tô achando super gostoso E então tô usando ainda com mais prazer Sabendo que o meu cabelo vai ficar bonito Mesmo usando só condicionador Inclusive eu vou acordar no dia seguinte Com o cabelo ainda bonito, né? Com as pontinhas, né? Mais especificamente Que são aí a parte mais danificada do meu cabelo Vou acordar aí com o cabelo muito bonito Ainda no day after Então não tem como não amar, gente Tinha que entrar Porque eu tô usando muito Especialmente a liso intenso Mais uma duplinha que eu tô usando direto Esse mês Que eu amei Também já saiu resenha É cauterização dos fios Shampoo e condicionador, tá? Saiu resenha aqui da linha inteira, tá, gente? Falei também da máscara Falei aqui do serum Que, aliás, tá entrando aqui nos meus produtos preferidos Que deixa uma acidosidade no cabelo, né? Ele é siliconado Então deixa aquele deslize gostoso Junto com esse cheirinho Que eu tô amando agora, né? De Eudora Ciage Então uma linha que meu cabelo ama E eu tô usando bastante esse mês Não tinha como deixar de entrar aí nos preferidos do mês Mais um produto que também saiu resenha recentemente Que eu uso bastante Esse mês eu tenho usado muito É o Cicaplasme Da linha Blonde Absolut Da Kerastase Gente, é muito difícil Eu quero falar Blonde Absolut, né? No vídeo dele eu até chamei assim É Blonde Absolut Não tem o T É muito gostoso Esse Livim Ele é leitoso Tem um cheirinho intenso De limão De perfume de limão É uma delícia Desmaio meus fios Deixa aquela acidosidade Aquela maciez E é multifuncional, né, gente? Pode ser usado Pra proteger o cabelo do calor Das ferramentas térmicas Mas não precisa usar a fonte de calor Funciona da mesma forma Pode ser usado depois Pra reparar o cabelo, né? As pontinhas mais especificamente Pode ser usado como se era um noturno Né? Muito embora eu nunca tenha usado dessa forma Pelo menos até agora Acho ele Que ele anda lado a lado Com o Defense Thermic Da linha Gênesis, né? Que eu elegi aqui Como o melhor produto de 2020 Que eu acho sensacional também, tá? Mais um livim que eu tô usando bastante esse mês É o creme UV Sublime, tá? Da linha Solar da Kerastase Que foi o último livim da Kerastase Na verdade que eu comprei, tá? Eu tenho usado nos últimos dias, né? Nos dias que eu pego o sol aqui na janela Porque ele tem essa proteção ultravioleta, né? Protege do sol Ajuda a manter a cor do cabelo Eu sempre falo aqui que meu cabelo Ele é tingido, né? Eu uso tonalizante preto Então eu uso aí vários produtos Pra ajudar a manter a cor, né? Eu preciso realmente De uma proteção solar também E de um poder antioxidante Nos meus livins Gente, uma pergunta que me fizeram Ele não tem proteção térmica não, tá? Ele tem a proteção solar Então ele não tem esse intuito De servir como protetor térmico Ele é aquele livim que você Vai pra piscina ou vai pra praia Você vai aplicar antes, né? De se expor ao sol E vai aplicar depois De mergulhar Pra dar uma emoliência no cabelo, né? Porque o seu cabelo vai estar lá com cloro Ou com sal, né? Do mar Então ele vai dar uma recuperada No seu cabelo Naquele momento que você está lá E não tem como lavar, tá? Essa é a proposta dele Então infelizmente Ele não tem proteção térmica Mas a gente tem vários outros livins Da Kerastase aí maravilhosos Que tem uma boa proteção térmica, tá? É porque não é realmente A proposta dele Agora deixa uma sedosidade incrível No cabelo, sabe? Deixa meu cabelo muito gostoso E eu acho que é o livim da Kerastase Que dá mais pezinho, assim, pro cabelo Sabe? Não chega a ficar pesado Mas eu sinto que é o livim da Kerastase Que mais dá aquele pezinho De nutrição, sabe? E isso junto com aquele toque Super macio e sedoso Que Kerastase sempre dá, né? Pelo menos no meu cabelo, gente É impressionante o toque de Kerastase Mais um livim que eu estou usando bastante É esse aqui Meu liso Muito mais liso É um defrisante selante térmico Da Salon Line Eu comprei tempos atrás Fiz resenha até no canal antigo, tá? Eu gosto bastante desse livim Eu estou redescobrindo ele Nos últimos tempos, sabe? Voltei a usar Porque ele ficou bastante tempo parado, né? Afinal, são muitos produtos Eu estou gostando mais ainda Do resultado dele Gente, é claro que não é igual A um livim da Kerastase, né? O sensorial não é o mesmo Os livins da Kerastase Deixam uma sedosidade Um deslize no meu cabelo E recuperam completamente As minhas pontinhas danificadas Mas hoje, por exemplo Eu usei esse livim aqui, né? E as minhas pontas Visualmente Elas ficam bonitas Sabe? Não dá pra ver, né? Que elas estão, assim, danificadas Ele tira aquele efeito visual Feio O toque não é o mesmo De toque de Kerastase, né? Mas é um toque ok Então, um cabelo legal, sabe? Que não dá pra saber Que tá danificado Claro que se eu fosse sair Com o namorado, né? Alguém fosse pegar no meu cabelo Passar a mão Eu iria usar o Kerastase, né? Que tem muitos livins da Kerastase Que são super chorosos também, né? Mas pro dia a dia Se eu for descer Pra ir na padaria No supermercado Vou pra academia E quero estar com o cabelo bonito também, né? Porque não tem porquê Eu sair na rua com o cabelo feio Com aspecto despigado E danificado Eu posso muito bem Usar esse livim aqui Que ele dá conta, tá? Pelo menos da parte visual Não fica também tão áspero assim não, tá, gente? É porque realmente O toque de Kerastase É, assim, de muita sedosidade Então, realmente Não dá pra comparar o sensorial, né? É outra coisa totalmente diferente Mas visualmente Eu acho que ele deixa o meu cabelo bem ok E até com um toque, assim, tranquilo Sabe? Outro produto que eu tô usando muito Que eu tô amando Vai sair resenha dele logo logo também É esse Serum Noturno Aqui Da Kerastase Gente, que produto maravilhoso Gente, que cheiro é esse? Pena que o cheiro não gruda no cabelo Eu queria que esse cheiro grudasse em mim E ficasse uma semana Mas, infelizmente, não fica, né? Porque é um cheiro Muito gostoso Muito gostoso mesmo Meu Deus do céu E que... Meu Deus do céu, gente Que produto é esse? Eu gosto muito, muito, muito Mas não vou falar demais Não porque vai sair resenha dele ainda, né? Eu quero que vocês assistam A resenha completa desse produto Mas tô usando bastante esse mês, né? Eu tô muito apaixonada por esse produto aqui E tô doida já pra comprar O da linha Blonde Absoluto Também que tem muita gente elogiando Muito, muito mesmo, sabe? Eu não peguei ainda Porque eu queria testar esse primeiro, tá? Porque, na verdade, ele ficou um tempo parado, gente Porque é muito produto, né? E eu não consigo testar tudo ao mesmo tempo Mas agora que eu tô usando ele Meu Deus do céu, gente Que produto é esse? Eu tô amando mesmo E já tô doida mesmo pra usar o outro, né? Pra poder comparar Gente, outro produto que é favorito do mês Que é, na verdade, favorito de todos os meses Mas vou mostrar aqui pra vocês É esse aqui Bepantriz Na verdade, eu tô mostrando o Bepantriz Porque aqui é o mais barato, tá? Pode ser Probentol, Bepantol É o Dexpanthenol A 50mg por grama Eu uso esse aqui muito, muito, muito Eu uso nos pés, nas unhas Pra hidratar as minhas unhas, né? As minhas cutículas também Meus pés, meu cotovelo, meu joelho Eu uso isso aqui demais Aqui nos lábios também Pra hidratar Às vezes aqui também Ao redor dos olhos Eu acho um produto muito coringa E bom Porque esse aqui é bem baratinho, gente Eu paguei uns 6 reais Esse aqui eu não deixo faltar Jamais esse produto aqui Que é muito bom, viu? Dá uma boa salvada aí na nossa pele Outro produto que é favorito do mês Que é de pele também Esse gel de limpeza aqui Que é ótimo pra quem tem a pele oleosa Mas ele não é agressivo, sabe? Não resseca a pele Tem um cheirinho super gostoso Deixa a pele macia Eu amo Ele, na verdade, é favorito de todos os meses, né? Eu tava testando outros E eu comprei ele Acabei voltando pra ele Porque eu gosto muito desse sabonete, né? É claro que daqui a pouco Eu vou testar outros, né, gente? Porque eu gosto de testar, né? Também Eu não paro em um Mas eu acabo voltando pra ele Porque eu gosto demais desse sabonete E agora eu tô usando ele de novo Lembrando que em produtos que repelem água, tá? Que grande parte dos produtos de base Protetores solares que eu uso Eles demandam o double cleansing, né? A gente usar um produto aí com base oleosa antes, tá? E depois a gente usar o sabonete Então o sabonete ou água micelar Ou esses óleos de limpeza Não são suficientes pra limpar a pele Quando a gente usa maquiagem ou protetor solar Que repele água, tá? É um sabonete aí maravilhoso Que eu não tinha como não mostrar aqui pra vocês Mais um produto que é favorito do mês É o Protex líquido Gente, como eu amo esse produto Esse aqui é o Limpeza Profunda, né? Mas eu compro o de todos, né? Eu gosto de todos Eu uso muito o Protex Eu amo o Protex, sabe? Eu uso inclusive até pra lavar as minhas roupas de academia Às vezes até roupa normal mesmo Mas bolsa de academia Também luvas, né? Esses acessórios de academia As roupas também, sabe? Eu uso bastante, né? Fora o uso normal, né? Pra banho, lavar as mãos Eu gosto muito de Protex Gente, vocês não estão entendendo Eu trouxe um representante aqui pra mostrar pra vocês Porque assim, Protex aqui eu faço estoque mesmo Se eu vejo uma promoção eu faço a festa, gente Porque é realmente o sabonete que eu amo Gente, não é jabá Quem me dera fosse porque eu ia economizar muito, gente Porque eu uso muito o Protex Vocês não estão entendendo Mais um produto favorito do mês É esse Gloss aqui da Ruby Rose Gente, eu amei Shine Tá escrito Shine aqui Eu acho que era Shine alguma coisa, gente Não lembro Comprei na Beauty Box Amei esse Gloss Eu gosto muito de Gloss Na verdade Eu gosto muito de batom, assim Cintilante Gosto muito de Gloss também, tá? Gosto muito mais do que de batom mate Eu gosto desse Glossinho Desse brilhozinho De cintilância, tá, gente? Então Resolvi testar da Ruby Rose, tá? E amei Tô apaixonada Essa cor aqui É a 74 074 Com certeza eu vou comprar muitos outros Eu acho que eu vou comprar todas as cores desse Gloss aqui Porque ele é baratíssimo É muito cheiroso também Tem um cheirinho de chocolate, sabe? Gente, é muito cheiroso Dá vontade de comer, na verdade E é muito baratinho, gente Se eu não me engano tá R$10, né? Mas tava com desconto Eu acho que ficou até menos de R$10 Porque tinha cupom Né? Na Beauty Box Na Beleza na Web também tem, né? Porque os dois são do grupo Boticário Com certeza eu vou comprar outras cores dele Porque eu amei esse Gloss Não fica aquela coisa grudenta Tem um cheirinho muito gostosinho Que dá vontade de comer E tem uma cor linda, linda, linda Que brilha muito Adoro um brilho Outro produto que é favorito do mês É esse rímel da Lancome, né? Hipnose Doll Eyes Na verdade eu já tinha comprado Tempos atrás Ficou um tempo parado assim, né? Porque no meu dia a dia Eu gosto de usar bastante O da Maybelline, né? Que é a prova d'água Não sai nem, pelo amor de Deus Eu acho o efeito dele muito bom Além da dificuldade de sair O rímel, né? E aí eu deixei esse aqui parado Durante bastante tempo Resolvi testar novamente Mais recentemente E me apaixonei por esse efeito Que ele dá nos cílios, né? Deixa esses cílios de boneca Então tô amando Virou um favorito aí do mês Esse rímel aqui Doll Eyes Lancome Hipnose Tem aí esse aplicador assim, ó Que eu gosto bastante também, tá? Mais um produto Que é favorito do mês Que eu vou mostrar pra vocês É esse batom aqui da MAC O nome é All I Want Gente, mas eu não uso Esse batom da MAC Como batom, né? Tem umas maquiagens que são assim, né? Que eu compro com um intuito E acabam servindo pra outra coisa Porque olha só como ele é Ele é um douradinho assim Com bastante brilho E eu uso ele bastante Como iluminador Ele dá um glow assim na pele Muito bonito Mas bem sutil, sabe? Então ele virou um iluminador assim Bem discreto Que parece uma coisa assim De brilho natural da pele Então eu amo Uso muito esse batom Como iluminador Como batom mesmo Eu não gosto muito no efeito Eu acho que ele é pra passar Por cima de outros, sabe? Pra deixar um efeito assim Diferenciado Mas realmente eu não gosto Eu gosto dele como iluminador mesmo E eu achei inclusive melhor, né? Do que vários outros iluminadores Que eu tenho aqui Porque ele dá um efeito Muito, muito natural Sabe? Muito discreto Parece que a sua pele sim Brilha naturalmente Então é isso, gente Esses são os meus produtos Favoritos do mês Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou trazer agora Todos os meses Os meus produtos favoritos Fazer essa seleção aí Especialmente entre produtos De cabelo, pele, né? E maquiagem Alguma coisinha assim também Então eu vou ficando por aqui Deixando aquele beijo pra vocês Daqui a pouquinho eu tô de volta Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau